Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Fala pra gente, que tipo de mulher os homens devem evitar? Já que você falou que tem que escolher a mulher certa. Fala sobre mãe soltória pra gente. Vamos pensar nessa premissa. Vamos pensar nessa premissa, tá? Vamos escolher a mulher certa. Que tipo de mulher, então, o homem deve evitar? Primeiro, a gente tem as características físicas. Depois, as características psicológicas e as ideologias. Mulher com tatuagem. Pronto. Em região íntima. Vamos lá. Não, não quero. Tatuagem... Tiago fez um vídeo polêmico esses gêmeos. Tatuagem no meio dos seios, tatuagem na virilha. Já é um sinal, né? Uma red flag. Por quê? As tatuagens... A humanidade, né? Quando começou a fazer as tatuagens, era o quê? Pra poder demonstrar de qual tribo você fazia parte. Pra você cultuar a sua crença sagrada e pra você mostrar pra outra pessoa algum significado. Normalmente de força. A tatuagem sempre teve significado e sempre terá. Nos dias de hoje, tem estudos no meio jurídico, delegado, promotor, polícia de tatuagem. Cada tatuagem que o meliante tem, tem um significado, ainda que não tenha significado explícito. Tem um significado psicológico por trás. Isso é psicologia, é estudo científico. Vocês acham que as mulheres se tatuam não vai ter significado nenhum? A pessoa faz uma tatuagem logo na virilha. O que que ela quer comunicar com aquilo ali? Aí nos comentários dos meus vídeos até colocaram. Ela não quer comunicar nada. Ela quer comunicar que ela tem dinheiro pra pagar e ela fez a tatuagem. Aham, sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim, mas é um sinal legal? É um sinal bacana? Não é. Aí você vai analisar o restante do contexto da vida dessa mulher, né? Como que é o restante da vida dela. Não vai ser a única coisa que você vai analisar. Sim, entendo. Então vamos lá. Primeiro, tatuagem. Segundo, aquelas unhas muito grandes assim, de gel. De quem não faz nada dentro de casa. Normalmente, quem tem a unha muito grande assim é mulher barraqueira. Normalmente. Não tô dizendo que são todas. A boa lista dela, eu tô gostando. Normalmente é. Vai superar o último. Aí vem. Vai parar no morning show de novo. Aí vem associada. Aí vem associado. O aplique, louro, o silicone aquele bem marcadão, assim. Cabelo platinado, unhas do caixão. Cabelo platinado, roupas curtas e justas. Eu acho que eu sei de quem você tá falando. Nariz do Michael Jackson. Não fala não, Nessão. Eu acho que eu sei de quem você tá falando. Sobrancelha da Nike. A sobrancelha da Nike. É uma que tá chamando também as pessoas de liso na internet. Entendo uma coisa. Eu não tô falando de uma característica. Eu tô falando, associa todas essas características. Imagina essa mulher na sua frente. Você acha que essa mulher é boa coisa? Com base no nosso padrão de experiências que a gente tem, de bagagem. Porque assim, o nosso cérebro é um algoritmo. O algoritmo vê os vídeos ali reiterados. Mesma roupa, mesma fala, mesmo lugar. Ele cria uma estatística. O nosso cérebro é a mesma coisa. Pensa nas mulheres que você conheceu com essas características. Bate o que eu tô falando ou não? São mulheres mais promíscuas, mais barraqueiras, que tem caráter do idoso? Você faz essa associação. Sim ou não? Estatisticamente, é. Você faz associação na hora. Isso é um fato. É uma associação empírica. A gente julga pela aparência mesmo. Não tem pra onde fugir. Aí, depois das características físicas, a gente tem as crenças que essa mulher carrega. Então, se ela utiliza palavras como machismo, tóxico, patriarcado, lugar de fala, misógino, você já vê que ela tá com a ideologia completamente contaminada ali. Se ela tem cabelo colorido, conta? Cabelo colorido, suvar cabeludo. Pra que se enfeiar, né, gente? Desnecessário, eu acho. Você não precisa ficar bonita pro homem, fica bonita pra você mesma, pra se sentir bem, pra ter autoestima. Então, usou essas palavras. Tem ideologias feministas, ideologias antirreligiosas. Não vou dizer que tem que ser cristã nem nada disso, mas a mulher tem que ter uma espiritualidade, alguma crença. Não pode ser solta no mundo assim, ah, não acredito em coisa nenhuma. E depois tem, essas foram as ideologias e as psicológicas. Então, a psicológica, por exemplo, a mulher tem uma ausência de pai que não foi trabalhada, tem uma raiva muito grande das circunstâncias que ela vive e culpabiliza os outros, ela tá sempre acerta, a família é errada, o pai é errado, o irmão é errado, os filhos é, todo mundo é errado, ela é a única certa, nenhum ex dela prestava. Então, você presta atenção no comportamento dessa mulher. Característica física, ideológica, psicológica. Tem essas características aqui que eu falei, pra que você vai se relacionar com uma mulher dessa? É óbvio que vai dar errado. Mas até tem aquele Eu Sou Seu Pai, o canal do Eu Sou Seu Pai, ele fez um react desse vídeo meu, aí o filho dele falou, é dessas que eu gosto. Eu falei, eu tô mandando eu fugir da mulher na hora que falou, tatuada, silicone, é dessa que eu gosto. Mas o filho dele é moleque zica, né? Não, mas existe... Não, foi rezinha, né? É copo de mijo na mão com vape. É, com... Pen drive, é, também. É isso daí. Aí eu falei, pô, eu tô mandando você fugir, você tá querendo correr pra cima e interpretou errado. Mas existe uma hipocrisia masculina nesse caso, porque essas mulheres muitas vezes são boas justamente pra algo casual, pra um sexo extravagante e assim por diante, e muitos homens gostam, né? De mulheres, não é à toa que elas fazem sucesso, se elas não tivessem... Tem gente que gosta de receber xixi na cara, então... É foda, né? Golden shower? Gosto, tem gosto pra tudo, né? Qual que é o seu pneu sobre piercing na parte íntima? É a mesma coisa que a tatuagem, né? Pra quê? Qual o objetivo daquilo ali? É uma boa pergunta, sinceramente... Não, aí perguntaram, você tem tatuagem? Não, não tenho. Se você tivesse, você faria o vídeo? Eu faria o vídeo da mesma forma, porque uma coisa é você ter uma tatuagem no braço. Que fique bem claro, não tenho nada contra a tatuagem. Inclusive, tem tatuagens que eu acho bem bonitas. Agora, uma coisa é você ter uma tatuagem no braço, outra coisa é você ter uma tatuagem em outro lugar. Pra quê isso? Não, mas mulher assim, tatuada, tem problema com o pai. É, tem alguns estudos sobre isso, mas eu quero deixar claro que eu não tô falando contra a tatuagem. E eu não tô falando contra a tatuagem na virilha, eu tô falando contra um contexto. Um contexto inteiro. Porque, vê bem... Não, mas tem certas coisas que são tão claras que nem precisa de contexto. Mas as pessoas ainda querem ir, né? Não, mas... É igual a cobra, a cobra... As cores vibrantes dos animais são os animais mais perigosos, né? A natureza é tão perfeita. Aí tá lá, a mulher, igual uma cobra. Vibrante, cheia de características que o cara quer ir. A gente avisa, né? Não tem porquê querer... Ó, o seu trabalho você tá fazendo, você tá passando mensagem adiante. Sim. Ouve quem quer, segue quem quer. Quem não quiser... O seu trabalho você tá fazendo, 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 você tá